Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui. Bom, passando só pra falar um pouquinho antes do final de semana de Silverstone. Tô muito contente de estar aqui, nunca corri aqui antes na minha vida, mas já fiz bastante simulador em casa aqui, então é uma pista que eu gosto bastante. É uma pista que eu sempre gostei muito de jogar, praticar e tudo, mas agora eu tô muito feliz de estar participando de um evento de Fórmula 1 nessa pista. Vamos pra cima, vamos com tudo, tô bem animado, a equipe trabalhou bastante pra esse final de semana, o que é muito importante pra gente, e vamos com tudo, conto com o apoio de todos vocês, muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado as corridas, e vamos continuar acelerando.